Oi amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vando Orquídeas Para você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação Para mim é um prazer muito grande receber cada um de vocês Se vocês também cultivam essa espécie de orquídea, você coloca aí o seu comentário embaixo Se tiver alguma dúvida e estiver no meu alcance, eu estarei tendo prazer em poder responder cada um de vocês Eu estou compartilhando com vocês hoje essa lindíssima Dendobrio nobile A famosa olho de boneca É uma planta de fácil cultivo, uma planta asiática e muito bem cultivada aqui no Brasil Então assim, vale super a pena você ter essa orquídea também para sua coleção É uma planta de fácil cultivo, que ama luminosidade 50% ou até mesmo em sol pleno É isso mesmo que você escutou, tá? Caso você não tenha espaço na tua casa que tenha um sombreamento de 50% E você tem os seus pés de coco, pés de manga e pega uma quantidade de sol Você pode estar cultivando ela em sol pleno, tá? Eu quero também compartilhar com vocês em relação a floração dessa Dendobrio A floração dela acontece no inverno, após ela sair da dormença, tá? E o bom é que ela possui várias cores lindas e várias flores diferentes também, tá bom pessoal? É uma planta que aceita vários tipos de substrato Ela pode ser cultivada em substrato mix Pode ser cultivada somente em esfagno Pode ser cultivada em esfagno e carvão Pedra brita, casca de pinos, tronquinhos, tá? Então assim, é uma planta que vai muito bem no seu cultivo Aqui onde eu moro em Coxim, Mato Grosso do Sul É uma cidade com clima quente E elas vão super bem aqui Eu sempre falo assim que as orquídeas também Elas são muito relativas ao clima onde você mora, tá? Mas é uma orquídea que se adapta muito bem As cores delas são cores vivas, umas cores exuberantes, tá? Ela também você pode estar cultivando em cachepol, tá bom? No cachepol você pode estar colocando carvão, pedra brita Fazendo um mix, tá? Pode colocar ela também, acoplar ela Em tronquinhos de extensão do campo Vai super bem também Você pode estar cultivando ela em garrafa pet Essa aqui está sendo cultivada em uma garrafa pet Ó, como está linda Esse tom amarelado dela, maravilhoso, tá? Caso ela seja plantada em vasos É importante que seja um vaso pequeno, tá pessoal? Orquídea, ela não gosta de ficar em vasos grandes Às vezes você tem uma orquídea Ela não está toserada E você quer colocar ela em vasos grandes Não há necessidade de plantar em vaso grande, tá? Então você vai pegar um vaso pequeno Um vaso de plástico ou um cachepol Igual eu havia dito a vocês Ou um toquinho, tá? Mas se for em vaso é importante que ele seja pequeno Tá bom? Essa planta é uma planta de fácil adaptação Tá bom? E assim, adendóbrio Eu falo assim por experiência minha mesmo O cultivo dela É um cultivo muito gratificante Por quê? Algumas pessoas sempre falam assim Que, ah, mas a minha tem muito tempo E não floresceu Então você tem que prestar atenção Se a luz que ela está recebendo Se é uma luz direta Se você está molhando muito Tem relatos também Que elas dão muitos cakes E não floresce De repente a sua rega está sendo muito generosa Tá? Então vamos observar quanto isso aí A adendóbrio Ela tem as duas fases Né, pessoal? Eu sempre Eu sempre penso assim Que as fases do adendóbrio Que são fases importantes Que no meu ponto de vista São duas fases A adendóbrio Ela tem a fase de crescimento Né? E ela tem a fase de dormença Então Quando eu devo replantar A minha adendóbrio Hoje Ela está florida Com floração Em abundância Porque a adendóbrio Ela é Abundante Na floração É super florífera Você tendo todos os cuidados necessários Com ela Tá? Então em relação ao replante Quando devo replantá-la Você vai começar a replantar a sua adendóbrio Quando ela começar A emitir novos brotos Aí sim Você vai replantá-las Tá? Quando cai a floração Começa a emitir novos brotos Mas nem sempre Isso significa Significa que vai cair as flores E vai emitir novos brotos Não Essa aqui por exemplo É um exemplo vivo Que ela está florida Mas já tem brotos Novos Tá? Então você Então você aprecia bem a tua floração Aprecia Sem moderação Porque é muito gratificante A gente apreciar a floração Das nossas orquídeas E aí sim Você faz o replante Após A florada dela Passar Tá? As minhas As minhas Olhos de boneca Também As de endóbrio Igual eu havia dito Para vocês Eu faço a adubação Nela A cada dois meses Assim Como Ela A gente já começa Né? A A cuidar dela Para que ela tenha Uma floração Abundante Nesse período A gente já começa Fazendo A adubação Dela É Mais ou menos Ali No período De De julho Agosto Né? É Mais julho Agosto A gente já começa Fazendo com que elas É Fiquem florida Porque a gente quer floração Tá? E se você quer Uma floração Para o ano seguinte Acabou a florada Você já começa A cada dois meses Fazer adubação Isso Até dezembro Tá? Pessoal Chegou dezembro Não faça mais Nenhuma Adubação Você só vai sendo Generoso Quanto A Luminosidade Da sua planta E a rega Dela Também Tá? Ó Essa floração Da dendobra Ela dura Mais ou menos Em torno De uns Trinta Dias É Mais ou menos Isso aí Tá? Essas orquídeas Que eu trouxe Para vocês Hoje Você que mora Em Coxim E região Você encontra Essas Beldades No Aba Orquídeas Tá? Com a Adriana Ela terá Um imenso Prazer Em receber Vocês E vale Super A pena Tá? Tem um Atendimento Qualificado E eu acredito Que vocês Irão Amar Visitar O Aba Orquídeas Tá bom? Tudo de bom Para vocês Tenha Um excelente Dia E que o senhor Possa vir Abençoar A sua vida Grandemente Tchau